Boa noite, você ouvinte aí ligado, agora começando mais uma Rádio Sochi. Eu sou o Marcos Antônio e vamos apresentar rapidamente nossa mesa redonda de hoje para comentar o que melhor aconteceu nos Jogos de Sochi, né? Está rolando segunda-feira, tivemos vários eventos acontecendo lá na cidade russa e vamos chamar aqui nosso camarada Regis Silva. Regis Silva, boa noite. O que você conta de bom para um destaque inicial rápido e rasteiro? Bem, boa noite, Marcos. Boa noite, Rodrigo. O meu destaque inicial hoje, começou hoje o esporte de inverno que é favorito entre 10 brasileiros, que é o cani, um balade decantado, finalmente da largada hoje. E em destaque do chalpino, tivemos o campeonato olímpico, passação de velocidade e também dá para fazer velocidade de pista curta e falar um pouco mais sobre os esportes. É isso aí. O outro companheiro aqui de mesa redonda, aqui nessa mesa redonda imaginária que fazemos aqui via Skype, é Rodrigo Hulk. Rodrigo Hulk, boa noite. E aí o destaque inicial desse dia de hoje aí no Sochi. Fala aí, Marcos. E aí, Regis. Então, a Alemanha dominando o Luz e a Holanda dominando a continuação de velocidade. Vou falar sobre isso aí. O dia teve muita coisa interessante, né? A gente pode começar a joga pelo principal, né? O curling, né? O curling que todo mundo curta, todo mundo espera. Já teve vários jogos hoje. Quem vai falar melhor pra gente, Regis Silva, o que rolou no curling hoje? Bem, é o curling, né? Começou lá no Ice Cube, o cubo de gelo. E é o famoso esporte da vassourinha e galera que tem até música, né? O que o molejo cantou, com a alegria que muita gente gosta do molejo, né? Começou hoje, grande estilo, é... Foi uma das mais populares modalidades. Logo na primeira rodada, a gente, podemos dizer, já tivemos grandes, pelo menos uma surpresa. Não tô surpresa, sim. Foi a vitória da Suíça em cima do atalto campeão olímpico, o Canadá, com 5x4, com o placar bem apertado. Quando tá definido apenas no último end, que o Canadá, com suprência no martelo, não conseguiu marcar o suficiente para virar o jogo. E também destaque da revanche do feminino, né? Que, vocês lembram, do M13 teve o Mundial da Letônia, que a noção foi de Suécia e Escócia. Sendo que a Escócia, como o COI não aceita o Reino Unido separado, que nem a FIFA, que a FIFA aceita, o COI não aceita. Hoje, na primeira rodada, já teve logo a relevante indicada. Suécia e Grã-Bretanha, que é a Escócia. E, mas dessa vez, diferentemente do que aconteceu na Letônia, a Suécia saiu vencedora por 6x4. Outro jogo para destacar no masculino foi difícil em Dinamarca e Rússia, que foi até o end extra, contra a dinamarquesa de 11x10. E os donos da casa perderam, tanto no masculino quanto no feminino. Não, o masculino e o donos da casa perderam dois jogos. E no feminino, a Nascido Orovo e a Rússia venceram a Dinamarca por 7x4. Amanhã tem mais curling. É isso aí. No curling, você falou do molejo, né? Tem até o Globo Esporte.com, tem até o jogo lá, que fizeram um bagulho bizarro ali. Depois, vocês vejam melhor. Eu não sei se eu ia ver, mas eu não joguei ainda. É o jogo lá, até o cara do molejo. Enfim, depois vocês vejam. Próximo assunto, patinação em velocidade, né? Patinação de velocidade. Tivemos hoje, quanto na pista curta, quanto na pista longa, né? E quem pode dizer melhor pra gente, né? É contigo mesmo, Regis? A competição na velocidade é com o Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, diga aí pra essa conversidade o que rolou hoje. Mais uma vez, a Holanda fazendo a festa. A patinação em velocidade foi disputada hoje na prova dos 500 metros masculinos. É a prova mais rápida da patinação na pista longa. E exemplo do que aconteceu no masculino dos 5 mil metros. A Holanda fechou o pódio de ouro, prata e bronze. Realmente, desempenho espetacular dos holandeses. Na primeira posição, quem ficou hoje foi Michel Mulder. A prata pro Janis Mikkens. Bronze pro Ronald Mulder. Então, dois irmãos aí, holandeses, conseguindo medalhas. Isso que tem se tornando um negócio comum em Sochi. E ainda pode rolar no Luge. Tem algumas chances de acontecer também. Então, e o Motai Boom, o sul-coreano, atual campeão olímpico, que era um dos cotados como favoritos da prova. Ele não fez... São duas baterias de... As futuras acontecem em duas baterias. Cada... Os centros são somados. Então, o Motai Boom, ele não conseguiu um desempenho espetacular em nenhuma delas. Ficou ficando meio regular ali. E acabou na quarta posição fora do pódio. Um dado interessante é que a Holanda, das seis milhares disputadas até agora na partilhação de velocidade, ganhou três ouros. Sendo que no masculino, das seis milhares disputadas, todas são holandeses. Então, um desempenho muito positivo para os holandeses. E é isso aí. A gente de Holanda, como a gente estava comentando na rádio ontem, é o... Já nasce já com um patinho, já logo de... Sai andando em velocidade. Enfim. Depois da pressão da velocidade, vamos para o Esquielpino, né? Esquielpino. Tivemos, digamos, as pessoas dizem que é o duelo das musas, né? Quem ganhou foi um muso alemã, né? Então, seria a Regis Silva que vai falar sobre isso. Pois é. Hoje teve o Super Combinado, né? Porque o negócio foi de umas duas provas, que é o Downhill junto com o Enfilado. Na primeira prova, né? No primeiro que foi o Downhill disputado, a mais rápida foi a americana Julia Mancuso, que perdeu tempo de 1h42,68. Detalhe, ela foi um segundo mais rápida do que a segunda colocada. Ele é lá da Guti, né? Que não terminou o Slalom. Detalhe, ela foi mais de um segundo também mais rápida que a vencedora, Maria Hufflerich, aliás, bicampeã, bicampeã olímpica. Ela agora, porque essa alemã é boa, né? Foi bicampeã olímpica. E no Slalom, ela, mesmo não sendo a mais rápida, ela conseguiu descontar um segundo e meio da diferença e levou o título com 2 minutos, 34, 62, que é a soma das duas descidas. Com a prata, ficou, para me dizer uma certa surpresa, que é a austríaca Nicole Roos. Foi a oitava no Slalom, um segundo e dois, da Mancuso, e acabou levando a prata, sendo a quarta mais rápida do Slalom, e conseguiu também tirar a diferença em relação à americana. Mancuso, que, de líder do Downhill, caiu pela medalha de bronze. Podemos dizer que o ator, entre aspas, triste para nós, de uma série masculina, foi o quarto lugar de Tina Mazin, que foi terceiro no Downhill, mas acabou apenas no sétimo lugar no Slalom e acabou fora do pódio. Mas ela vai disputar outras provas de novo, né? É, tem, tem Downhill, ainda tem muito o que vir, tem, tem sim. Tem muito chão pela frente, então, para a bela Tina Mazin. Nossa Evlovena favorita. Enfim. Vamos para o nosso próximo assunto, depois de falar de musas, vamos falar... Não, é, não dá para ver se são musas, né? Mas é o hockey no gelo feminino. O hockey no gelo feminino, que é comigo. Tivemos mais uma rodada no Grupo A, e o primeiro jogo do dia, né? Foi Estados Unidos e Suíça. Estados Unidos atropelou a Suíça. Foi logo 9 a 0, O primeiro período já foi... Já estava 5 a 0 já. As americanas estão com sangue nos olhos, sem de vingança para pegar o Canadá. E resolveram mostrar já na Suíça, assim, que não deram chance para a equipe suíça jogar. Foram 9 gols, um resultado realmente muito elástico. Em comparação, o Canadá parece que se poupou, né? Muita gente chegou a dizer que estava salto alto, ou estava indo devagar, mas acredito que esteja se poupando para o jogo decisivo com os Estados Unidos, que vai definir o primeiro lugar do grupo. Pois o Canadá venceu apenas por 3 a 0, e o primeiro gol do Canadá saiu faltando 10 minutos para acabar o jogo. Foi uma coisa assim que as pessoas não estavam acreditando, parecia que estava levando o jogo em banho-maria, se poupando, né? Acho que os finlandeses fazendo o que podiam, né? Mas no fim, fizeram os Estados Unidos 3 a 0, e obviamente, como todo mundo esperava, são as duas seleções favoritas, são as duas seleções que são muito bem cotadas para fazer a final olímpica do hóquei frango unido. Era o que se esperava, e elas já vão se enfrentar, né? Numa teórica... Primeiro jogo da final, digamos assim, que eles vão disputar o primeiro lugar do grupo, né? Para enfrentar um adversário teoricamente mais fraco, né? Mas, por estarem no nível acima da seleção americana e canadense, eu acho que também não faz muita diferença, não. O jogo entre os Estados Unidos e Canadá na terceira rodada vai valer muito mais pela rivalidade. E amanhã vamos ter os jogos do grupo B, vai ter Alemanha e Suécia, né? E depois vai ter Rússia e Japão, né? Japão ou a Rússia naquele seu grupo feito para ela ficar em primeiro. Vamos ver se ela vai conseguir quando enfrentar a Suécia, que é o adversário, teoricamente, o adversário mais forte do grupo. É, um dos mais fortes do grupo para a Rússia. Mas vamos para o próximo assunto, né? Próximo assunto... Vamos para o estilo livre, né? Moguls, que se a gente estava falando que a Holanda, os caras já nascem já com ganho patins para na indolentidade, eu acho que no Canadá, o cara já nasce já, já tem aquela ladeira já com os morrinhos, né? Que são os moguls, e ele já vai fazendo lá as manobras. Porque, mais uma vez, o Canadá conseguiu uma boa atuação, conseguiu medalha de ouro com Alex Bilodor, e Mikael Kingsbury fez a prata também, né? Foi um bom resultado, mas eu não fiz o Canadá. Já tinha feito no feminino, né? Tinha uma medalha de ouro com aquela das irmãs, né? O bronze do masculino ficou com o Alexander... Esse é o trabalhinho legal, hein? Alexander Smyshlaev. Alexander Smyshlaev. 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 Acertei. Alexander Smyshlaev. Que impediu, né? Que o Canadá fizesse ouro, ouro, prato e bronze, né? Porque o quarto lugar ficou Marc Antônio Gagnon, né? Meu xará canadense. Marc Antônio Gagnon. Ele ficou em quarto lugar, enfim, não deu para o Canadá repetir uma dominância que a Holanda vem fazendo a bastante qualidade. Mas o ouro e a prata do Canadá já foram muito importantes. Mostra que eles são muito fortes no esqui, estilo livre, mogul. Bilodô, bicampeão olímpico, né? Isso aí. Bem lembrado. Bicampeão olímpico. Bilodô. O Mikael Kingsbury, eu não sei, realmente. Não sei. Mas o quarto é o bicampeonato. É. E o que o Canadá fez a dobradinha. A dobradinha do Canadá. Pois bem. Vamos falar agora de paixão de velocidade, agora é pista curta, né? Também tivemos... Se na pista longa teve passeio holandês, na pista curta foi diferente, né, Rodrigo? É comigo. Pista curta é comigo. Ah, é? Então, desculpa, Rodrigo. Aí de Silva. Bem, paixão de pista curta, né? Hoje foi realizada, teve a prova dos 1.500 metros, né? Pista curta, frente a gente da pista longa, da paixão de velocidade, aquela mais curtinha, que é... Bota a mão no gelo para dar as curvas, volta a volta de estendeguinh se empurrando para a falta da pista. É quase um vale-tudo. Só que um vale-tudo onde se patina. E teve também o bicampeonato olímpico, né? Outro. 1.500 metros, Charles Hamelin, canadense, que é dois outros no dia só, foi campeão olímpico nos 1.500. Conseguiu suportar a pressão do chinês e do russo, não russo, mas na Coreia do Sul, Victoran, 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 separado. Victoran? Han. Legal? Ele tá chanthando Tianyu Han. Tudo Han. Que nem... É, sapo. Han, Han, pereca. Então. Sapo pereca. Enfim. Vamos lá. Não vale tudo, né? Vale tudo. Vale tudo. Não, não, não se aplica, não. Pera aí. Discord, cara, discord. Ah, meu Deus, essas coisas eu já ouvi. É, enfim. Victoran aqui, até que era polêmica, né? Porque o Han, como falei, ele não é rússia, ele é sul-coreano, é campeão mundial que naturalizou o russo. Nem na Rússia ele é imidade. Tem muita gente que não gosta dessa ideia de naturalizar, atleta pra disputar. Mas enfim, ele foi em idade de bronze numa decisão pelo photo finish. Aí, essa estreia da patinação nos jogos, né? Primeira prova da patinação nos jogos, não estreia. Primeira prova que começou hoje. Eu tava vendo o esporte hoje, realmente é legal, interessante ele, assim, embora todo mundo se trombe, né? Eu vou te inventar. O coreano trombou no outro coreano, lá que era favorito, uns favoritos. Aliás, tem umas coisas no Pacano da pista que eu sou interessante. Por exemplo, se o cara, por exemplo, alguém foi jogado pra fora da pista, ele foi culpa dele, ele pode ser classificado por decisão dos arcos. ele foi eliminado, ele foi eliminado, derrumparam, ele caiu com o quadro da prova. E os arcos entenderem que não foi culpa dele, que foi justamente eliminado, eles podem classificar ele, ver se ele terminar a corrida. não sei. Pelo menos, os atos pensam assim, coitado, né? Vamos dar uma chance. É, por aí. É por aí. Então, vamos então agora para o próximo assunto, próximo assunto, viátilo. Viátilo, tivemos hoje 12 quilômetros, a prova de perseguição de 12 quilômetros e meio, né? E um favorito, né? Que decepcionou na prova do sprint, finalmente apareceu e brilhou, assim, foi Martim Fouca. Martim Fouca, ele dominou a prova, fez, é, no último tiro, deu um abraço, deu tchau para a galera, na chegada, assim, chegou perto da câmera, ele estava realmente bem confiante, dominou a prova do início ao fim, assim, foi sempre mais rápido. e conseguiu ganhar de uma distância muito grande, 14 segundos para o segundo colocado, que foi a medalha de prato, que foi o tcheco André de Moravec, né? E o bronze, tivemos outro francês, O Jean-Guy-le-Betrie. O francês está bom, Jean-Guy-le-Betrie. Tré bien. Let's see. E o Betrie, né, que acabou tirando um record, achando-se um record histórico para Björdalen. Ó, já estou aprendendo para o Björdalen. Björdalen, que ia bater o record de medalhas, ia fazer chegar à sua décima terceira medalha em jogo de inverno, ficou em quarto. Acabou, acabou sofrendo três penalidades, né, que foi o, o erro, né, teve um tiro lá, sofreu três penalidades, isso acabou pesando no final, porque a diferença do terceiro para o quarto foi apenas de um segundo ponto set. Então, pouca coisa, assim, talvez, se não tivesse um pouco mais de calma, o Björdalen podia ter conseguido essa medalha de bronze aí e ter feito a história, ficar-se isolado na história como um medalhista, né. O Furcá, né, que estava, que era um dos favoritos, todo mundo esperava mesmo que ele conseguisse uma medalha olímpica, conseguiu, foi a primeira medalha de ouro da França nos Jogos de Sochi também, e vamos ver agora nas próximas provas ainda, porque ainda vai ter a prova clássica do Beaton, né, que é um individual de 20 quilômetros, vai ter a largada em massa, ainda vai ter vários eventos aí que ele vai participar e pode ganhar mais medalhas ainda, né, o Björdalen que eu não sei se ele vai participar de todas as provas ainda, não cheguei a checar essa informação, mas acredito que ele queira também, né, ter essa oportunidade de fazer história. Esse grande é o Beatlon. E, no Beatlon, partimos para o Luz, o Luz, né, aquele esporte maluco, né, que o cara desce lá pra, acho que sim, mas é um esporte bem legal, o Luz fica com o Rodrigo, né, Rodrigo? Você que fala o que que rolou no Luz, Luz feminino, né? Hoje rolou as duas primeiras descidas do individual feminino e a Alemanha continuou na frente após vencer o masculino, medalhar de ouro no masculino, agora é a vez no feminino, Natália Gessenberg na primeira colocação e com até relativa folga pra segunda colocada, ela foi a única a fazer o percurso abaixo de 50 segundos e não foi só uma vez, fez nas duas descidas, então a situação dela ficou muito confortável, muito perto do ouro, só fazer uma descida normal pro nível dela e não terá dificuldades pra alcançar o ouro. de qualquer jeito não deve fugir muito da Alemanha, até porque a segunda colocada no momento está a Jana Huffner, também alemã, vai seguindo na segunda colocação e também já colocou pelo menos uns 200, 200, já vai colocando certa vantagem na terceira colocada que não tem no tempo geral, que a terceira colocada é Erin Henning dos Estados Unidos e a briga deve ficar aqui com o bronze entre a Henning, a atleta da casa Coreva e aí surgem as canadenses Golg e McRae. Então amanhã serão as duas descidas decisivas do luxo feminino individual que definem a medalha no esporte. Promete ser bem interessante, mas essa decisão do luxo aí. Então, de uma forma resumida, rápida e rasteira, resumimos o dia de hoje em sorte, né? Vamos só antes dessa despedida, só passar rápido o quadro de medalhas, né? O Canadá vem liderando o quadro de medalhas com 3 de ouro, 3 de prata, 1 de bronze e a Holanda, né? 3 de ouro, 2 de prata, 2 de bronze, Noruega, terceiro, 2 de ouro, 1 de prata, 4 de bronze. Todo mundo com 7, mas o critério de desempate do Canadá e a Holanda em relação à Noruega, medalha de ouro, o Canadá está na frente da Holanda em relação em medalha de prata. Enfim, vamos ter bastantes eventos amanhã, vamos ver como como se sairão, né? Tanto o Canadá, tanto a Holanda, né? A Holanda é mais patinação de velocidade, né? Tem a Noruega, tem os Estados Unidos, tem muita medalha em jogo ainda, está começando agora ainda, em jogos de sócio, temos muitas medalhas em jogo ainda, como diz, tudo pode acontecer, como diz no futebol, o jogo só acaba quando termina, a Olimpíada também só acaba quando termina. Enfim. É, mas não começa quando começa, como se fala. É, não começa quando começa, mas acaba quando termina. Muito boa colocação, né? Enfim, vamos encerrando nossa rádio sócio de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham se informado e fiquem ligados no surtoolímpico, na barata surtoolímpico.com.br, mais informações, mais notícias, até amanhã a todos, boa noite, até a próxima. Valeu gente, boa noite.